A CIDADE NO BRASIL 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 DO INFERNO A CIDADE NO BRASIL 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 E ADÃO FOI CRIADO ATRAVÉS DO POCO MUSLIMANOS ESTÃO DIVIDIDOS EM RAÇAS MUSLIMANOS ESTÃO DIVIDIDOS EM ETNIAS MUSLIMANOS ESTÃO DIVIDIDOS EM CAMADAS DIVIDERAM OS MUSLIMANOS SEPARARAM OS MUSLIMANOS E OS MUSLIMANOS DIANTE DE ALLAH NÓS PODEMOS NOS JUNTAR NUMA UNI ISSO É AQUILO QUE OS CAFIRIS CHAMARAM ISSO COMO O ISLAM CHAMA-SE COMO SUBIA O SUBIA NÓS DIVIDIMOS OS MUSLIMANOS A PARTIR DAS SUAS RAÇAS ATRAVÉS DAS SUAS TRIBOS ATRAVÉS DAS SUAS COSAS SEPARAMOS ISSO TUDO E ACHAMOS OS SUPERIORES E OUTROS INFERIORIOS E DEIXAMOS ELES ABAIXO E NÓS NOS SENTIMOS DIANTE DE ALLAH MASHALLAH Somos bons muçulmanos E NO DIA DE QUIAMA ALLAH IRÁ NOS FAZER NOS PEQUENOS TAL COMO É PEQUENO AQUILO QUE ENTRA NA BOCA DO INSECTO HADÍCE FINAL O PROFETA SALEALLAH ALIAS SELLAMA DICE MEN DA'A ALA ASSABIA FALAI SAMINNA HADÍCE DE IMAM ABU DAOUDA YAHMAD AQUEL QUE CONVOCA PARA AS PESSOAS SE UNIRM OU SE JUNTAREM CONFORMA AS SUAS RAÇAS OU ETINIAS OU LÍNGUA ESSE NÃO FAZ PARTE DE MUSULMANO ENTÃO NÃO VOCES E CADA UM COMEÇA